Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje vou mostrar para vocês como trocar a fechadura inferior da tampa do porta-malas do Corsa Sedan. No caso é essa aqui, vocês veem. O que aconteceu? Ela parou de funcionar. Ele não tem mais conserto. Então eu comprei uma nova, no caso é essa. Agora vou tirar essa que está danificada para colocar essa. Agora eu peguei uma chave e vou soltar os farafusos. No caso aqui são dois. Esse primeiro, tirei. Agora vou tirar o outro. Primeiramente uma chave. Vou tirar o máximo que eu puder e vou tirar essa com a mão. Agora eu vou tirar o restante com a mão. Vocês veem que ela está bem danificada, a fechadura. Agora eu vou puxar e mostrar para vocês aqui. Vocês veem que ela é presa naquele, ela é minha. Então eu vou girar até achar a posição de soltar. Girando, girando. O procedimento de colocar é o mesmo e retirar. Então vamos lá. Então vamos colocar pessoal. Encaixar de novo. Vocês veem aqui. É meio ruim de ver, mas... Basta encaixar. Já está uma... Foco melhor para mostrar para vocês. A posição está melhor. Vocês veem que eu encaixei lá aquele ferrinho. Vou girando. Ele tem uma... Uma curvinha. Vou girando até que ele encaixe. Girei. E encaixou. Já está. Preso. Aquele arame que segura tanto a fechadura de baixo como a fechadura de cima. Ok? Você vê que o ferrinho que vai lá embaixo é o que sai aqui. A fechadura de baixo. Agora é colocar os parafusos de volta. Colocar o parafuso aqui. Apertar agora com a chave. Apertei. Agora colocar o outro. Colocar o outro também. Agora apertar com a chave. Já apertei. E já está no lugar pessoal. E está pronto o serviço. Vou mostrar para vocês. Aper. Fechar a tampa. Cortar a mão. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem. Toque o sino. Porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado. E até lá.